O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Security Proteção Veicular Fishing Trip Brasil, as melhores trips de pesca Pro Aventura, câmeras de ação BRK Fishing, vista seu mundo Varas Lumes, time pirata SA Solar Energy, economia e sustentabilidade Titãs Boias, arremesso de milhões Albatross Fishing, seu melhor companheiro de pesca Massa da Boa, time MDB Soft Cut, tábuas personalizadas Garimpos do Sul, cultelaria Feirão de Carnes Afonsina De Goiás, condimentos com gostinho de fazenda Aceso, carvão de alta performance Fala comigo, olha aí mais um Pesca Show começando ao vivo pelo canal do YouTube Todas as segundas-feiras às 9 horas da noite Tem TV Franca também aos domingos E ainda tem rede SDP TV aos sábados É um Pesca Show passando pro Brasil e pro mundo Você curtindo um conteúdo de qualidade em 8 anos Temporada e top demais Virando, trazendo pra vocês grandes novidades Por que novidades? Porque hoje aqui tá o responsável por aqueles trechos que a gente estica a linha Sabe aqueles trechos? É, por todo o Brasil as maiores e melhores operações de pesca esportiva Rodrigo Alvarez tá aqui hoje O Pisca, meu parceiro da Fishing Trip Brasil Pra gente contar as novidades e grandes eventos E a história desse um ano comemorando aí A história da Fishing Trip Grandes operações, grandes troféus Fisgados por todo o Brasil Em grandes sonhos de cada pescador E ainda, fomos pro mais promissor do interior de São Paulo É, o barco pesqueiro E restaurante em Hortolândia E esse canalinho, naquela resenha top demais E ainda tem brasa boa, brasa forte Na beira da picape É a picape, é Virou uma picape, porque nós estamos, sabe onde? Na cobertura dos artistas Solta a vinheta aí, safadão Que o barco tá esquentando tudo hoje Fala comigo, pescador Tá chegando os oito anos do Pesca Show Uma festa inesquecível E dessa vez vai ser embarcado Imagina Dia três, quatro, cinco de maio Nós vamos estar no Distrito de Campinal Em Presidente Pitácio Na cinematográfica Pousada Serena Dois anexos na pousada Um com chalés, barcos próprios, pirangueiros O outro, além de chalés e apartamentos Piscina própria Churrasqueira própria Para os eventos que nós vamos fazer Ainda tem um anexo fantástico De um espaço para 300 pessoas Com palco, som e luz Então vai ser pesca? Vai ser show? É hora da pesca, é hora do show E sabe quem faz a festa com a gente? Tiãozinho Lima e Rafael Uma dupla incrível Tiãozinho que é irmão do Chitãozinho e Chororó Vai estar junto com a gente lá Esticando a linha E cantando num evento Então um final de semana inesquecível Do aniversário de oito anos Maiores informações Aqui, direto com a Fish Trip Brasil Venha participar Um final de semana incrível Com tudo incluso Vai ser top demais Junto com o Pesca Show Em oito anos É hora da pesca É hora do show Pesca Show Pesca Show Meu parceiro Um ano de Fish Trip Brasil Um ano, Luciano Comemorando em grande estilo Sim A gente falou lá um ano atrás Quando a gente se encontrou Na feira de pesca Que a gente começava uma parceria E você começava um sonho Né, cara? Sim Porque a tua história de pescador Com o sonho de ter a agência Era montar um lugar onde as pessoas podiam ter uma comunicação Com um atendimento top of mind, né? Aquele lance de realmente saber que vai para uma operação Com uma atenção especial Porque você vivenciou isso Sim Você teve operações e faltavam algumas coisas Você falou que está faltando alguém organizar esse atendimento Esse top of mind que eu falo, né? Quase em todas as operações que eu vendo eu vou junto Então, tipo, o pescador não tem que reclamar para o gerente da pousada Ele vem, fala comigo e eu providencio O que ele está pedindo dentro da operação, entendeu? Então esse é um diferencial da Fish Trip Brasil E estamos vendendo aí para o Brasil inteiro Tá legal Apareceu coisas novas durante esse um ano, né? Onde a galera pode entender que a Fish Trip Brasil Ela monta as operações É um exemplo, tá? Com grupos Mas, por exemplo, assim Ele tem parcerias com operações Para você ter ideia Em barcos da Amazônia Em sistemas que a galera vai para Juma, para Xingu Vai para Araguaia E não precisa ser somente em grupos Não O ideal é ser em dupla Sempre em dupla Para você não pescar sozinho Uma que pescar sozinho Você vai pagar um pouquinho mais caro Que é a taxa Que você está pegando o lugar de um outro pescador Então é padrão você pagar um pouquinho mais caro Então o ideal é sempre em dupla Fica mais barato Você está com um amigo seu para pescar Tomar uma cerveja E pode acontecer o que aconteceu nas nossas operações Pessoas que estavam sozinhas A gente apresentou um para o outro Se tornou uma dupla em amigos Sim De pesca Como aconteceu Que estão até hoje o Jorge e o Ricardo São grandes amigos Se falam até hoje São grandes amigos Entendeu? A Fish Trip Brasil Uniu Esse casal Uniu essa dupla de pescadores Que viraram amigos E assim A gente vai falar sobre grandes histórias Você é uma pessoa que gosta muito da pesca Apaixonado pela pesca esportiva A Amazônia é seu berço Não adianta Você tem uma A gente está falando sobre Barcelos Sobre grandes Indiscutíveis grandes operações Hoje dentro do mercado Da pesca esportiva Na abertura da Piracema Principalmente No caso A gente tem um período De Piracema Onde a gente respeita Muita cota zero E principalmente O cuidado com o peixe E aí a partir desse momento A gente criou situações Nesse fechamento De operações Onde podiam pescar E a galera viu Que há possibilidades próximas Também De planejamento Como foi Epitácio Como tem sido Miguel Obras Como tem sido Até os canais de roubalo Que a gente tem feito Que você indicou Para a gente fazer Esse trabalho E organizou tudo isso Para o pesca chão E gravar Sim, sim É um trabalho Da agência Fazer isso Entendeu Isso é a agência Que tem que fazer Para você Você me liga e fala Rodrigão Estou com uma ideia De ir para tal lugar Se eu não conhecer Alguma estrutura lá Você não conhecer Eu tenho que correr atrás E achar uma estrutura Top para você E pescar Um guia bom Que vai te colocar Na cara do peixe É esse o trabalho Da Fiche Trip Brasil O seu catálogo De trabalho Eu vejo que você tem Um grau de avaliação O que você gostaria De estar participando E ser bem tratado Sim É assim que você traz O teu cast hoje De viagens De operações O meu cast é onde Tipo Onde eu já fui E fui bem tratado Onde eu tenho vontade De ir E sei que vou ser bem tratado É tua linha Viu Basote Você está entendendo Ou seja Se não Não adianta ter um Basote Se não tiver uma boa proteína É isso mesmo Exatamente É isso mesmo É a mesma linha De pensamento Você tem que estar no lugar Que você vai ser valorizado Não tem jeito O homem está prontando Aí você se prepara Quando ele começa A chacoalhar Já viu O Rodrigão Da hora que chegou Aqui que a gente começou Hoje Na cobertura dos artistas A estrutura nova Bacana Legal Muito legal Você que participou Já dessas mudanças Do Pesca Show Eu fui no primeiro Em São Bernardo Depois na Vila Prudente E agora estou aqui A cobertura dos artistas É top Você como um parceiro Hoje comercial E parceiro pessoal Do Pesca Show O que nós construímos Durante esse um ano A evidência do nome Da marca Sim A gente tem um testemunhal Dizendo que a marca Hoje ela se ocupa Num espaço Num período De 365 dias Ela tem uma visibilidade De uma forma concreta Todos os projetos Que foram feitos Foram concretos Sim E hoje nós temos Um projeto iniciado Eu falei pra você Que ele ia aprontar né Olha o que ele fez bicho Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha no lance Fala pro papai Fala Picanha suína Picanha defumada Com a geleia de pimenta Que que eu faço hein Daqui pra frente Rafael Rangel Sua cobertura Nunca mais será a mesma Cobertura dos artistas Meu parceiro Eu vou provar Fala comigo Como é que conversa Desse jeito Só faltou um guardanapo E é guardanapo Não Guardanapo tem Tem um guarda lá fora Eu guardo lá pra dentro Guardanapo Ah pro Luciano Não precisa A gente divide Essa é É parceria Você vai Você traz Você não pega Você já comeu quantas Eu esqueço É não Você já comeu antes O churrasqueiro sempre dá aquela bliscada Eu tô fazendo aqui pra mim É tô falando Sabia Aí nós tivemos Alguns projetos juntos Sim Entre gravações E operações de sucesso Sim E nesse caso Com sete anos consecutivos Eu sempre fiz Na área de pesqueiros Porém o programa Sempre teve Com Com a pesca mista Fazendo pousadas Pescas de traíra Tucunaré E aí surgiu a oportunidade De nós discutirmos E falar assim Fui pra Serena Inclusive semana passada Passou o programa da Serena aqui Sim E a gente falando Sobre a Fishing Trip Dizendo Sobre organizar Um aniversário Numa pousada De pesca embarcada Sim Pra trazer também Um novo adepto Porque essa pousada Hoje que a gente tem Nessa parceria Ela não é só No Rio Paraná Pra você ir atrás De Tucunaré Nós estamos falando De três As cinco plataformas Que ele tá terminando Inclusive pro projeto Do aniversário Onde você pode ter Aquela plataforma De frente à pousada Onde pesca Piau Pega Pacu Pega Piracanjubas E exemplares Que a gente sabe Que existe de monte ali Sim Então uma opção De pesca bacana Numa área de temperatura Que já muda A estação Que é maio Nós três, quatro, cinco de maio Vamos estar Com a Fishing Trip Brasil Chama eu aqui Pelo amor de Deus Porque isso aqui Tem que prestar atenção Três, quatro, cinco de maio Na semana aí Nós vamos estar chegando Nas últimas vagas Corre porque é o aniversário Do pesca show Na pousada Serena No distrito de Campinal Lá Em Presidente Pitáce Com a Fishing Trip Brasil Fazendo um evento fantástico Na Nexum E a Nexum 2 A pousada E foi uma coisa Que tipo Lançou E já teve uma grande procura Já vendeu quase todas as vagas E realmente Tá Tá acabando as vagas Se quer ir com a Com o pesca show podcast Com a Fishing Trip Pra pousada Serena No momento de Tiozinho Lima e Rafael ainda Tiozinho Lima e Rafael E o seguinte Ainda tô tentando convencer ele Porque ele dia 5 Ele tem um evento Mas eu vou tentar Nem que me mandar Com um avião Buscar e levar Que é importante Será que eu tô com essa moral Tá Ele compra O que você precisar Bota no chat aí Não Se você precisar Eu tenho um comercial Chamado Shig Shiggyak Sim O homem tá voando Então é só pedir pra ele Que ele arruma Tudo que você precisa Do pesca show Chegar com alguma Sim Eu falo bastante Com ele Eu falo bastante Ele me liga Bate carteira Ele me liga mais que minha mulher Ele me liga 4, 5 vezes por dia Mas é bom de negócio É bom de negócio Toda hora que ele liga Rodrigão Liga pra tal pessoal Rodrigão Liga pra tal pessoa Que ela quer Fechar O que que é Ele tá só olhando ali de lado O que que é Viajar com a Fishing Trip E principalmente Para os projetos Do pesca show podcast É diferenciado Porque nós montamos o grupo E aí a gente vai Fazer o programa Num episódio Onde vai estar memorizado Pro resto da vida Sim Então não é só Simples uma pescaria Você vai tá envolvido Basote nos projetos Que pode tá Vai tá junto Fazendo aquele churrasco Na barranca Nós vamos tá montando Projetos novos De roubalos E traíras E tucunarés Vamos tá fazendo também As pescas de canais Que a gente é mais envolvido Também Né Que a gente consegue Algumas costeiras Também pescar Que é bem bacana Na parte marítima Porque a pesca marítima Ela é diferenciada Oceânica Pra esportividade também Tem sempre uma surpresa O mar é uma imensidão Né Sim E a água doce Nós temos grandes rios No Brasil Grandes represas E tem aquela coisa Do pacote Que cabe no bolso Sim Não adianta só você oferecer Que a pesca esportiva Hoje no Brasil Vai de Seis mil Até o céu é o limite Tem Hoje tem operações De trinta Trinta e cinco mil Tem operações De trinta Trinta e cinco Até quarenta Mas que vale cada centavo O novo adepto E o pescador Já que hoje Já vivencia Essas grandes operações Sabe que é cada centavo Bem investido É um encontro Com a natureza É uma renovação De energia Sim É trabalhar com Respeito Com sustentabilidade Com o lance mesmo É terapia É terapia Xenilose Não Terapia pescar Ah terapia pescar Tá bom É aprender A dar goles Com calma Tem calma Churrasco de categoria Tem pra todos os gostos E aí Você imagina Culinária Gastronomia Conhecer novos lugares Novos peixes É diferenciado Isso a Fichetripe Te traz Com certeza Quando eu falo Por todo o trecho Por todo o Brasil Tamo junto com a Fichetripe Que pode vir junto Que vai dar certo Chama aqui aí Safadão Vamos ao seguinte Calma aí Rodrigo Porque nós vamos comer Senão vai estrear Isso aqui tá bom demais Pode ir comendo aí Porque nós vamos ao seguinte A solar É Nós vamos falar Da energia solar Nós estamos falando Da SA É Da Solar Energy Junto com a gente Que está no programa Entra nesse QR Code aqui Que esse cachorro sim Que é o cupom Nós estamos falando De usina É Pra você chegar em casa Aí Tranquilo Economia Sustentabilidade Não só pra residência Nós estamos falando Para as grandes empresas Nós estamos falando Para as indústrias Pra zona rural Que tem aquele problema De energia Detalhe Não é só pra economia Também é pra investimento A SA traz pra vocês De acordo com o que cabe No seu orçamento Entre em contato Na SQR Code Tá todos os endereços Aqui no WhatsApp Tá aqui no Instagram Oficial E Pesca Show sim Que é o cupom Vai estar um descontão Top demais Partiu o barco então Vamos lá Vamos esticar a linha No mais promissor Daqui a pouquinho Tem mais Rodrigo Pisca com a Ficha Entre o Brasil E o aniversário Do Pesca Show Se liga aí Então Que é oיסio E aí Pesca Show Fala comigo, olha o pescachão da Vila do Lago correndo trecho por todo o Brasil. A gente com a Secret Proteção Veicular vindo com a Bala de Prata. E voltamos no mais promissor do interior de São Paulo. Aqui em Hortolândia, barco, pesqueiro e restaurante. E agora é o seguinte, nessa nova temporada é só surpresas. Novos parceiros, o time Massa da Boa agora também é o time pescachão. Uma linha de produtos incríveis, lançamentos chegando também no mercado. Uma massa incrível, né, com a essência de carne moída, que é o tal do Mequetré, que a galera fala nas competições. Vamos estar usando ela aqui junto com a linha. Incrível, são mais de 180 produtos. Então você imagina, né, a pescaria é garantida com o time Massa da Boa. Massa da Boa tá junto com o pescachão nessa oitava temporada, nessa nova fase. Basote no estúdio fazendo churrasco pra galera, sempre um convidado diferente. Estúdio novo, tudo novo na cobertura dos artistas, né, ficou top, né. Aguenta aí, que agora nós temos as novidades pra mostrar pra vocês. A área aqui, toda pronta do lado, realmente... Olha, eu tenho até drone pra pescar show hoje, hein, velho. O negócio tá bom demais, tô feliz demais nessa nova temporada, comemorando oito anos. O que é hora da pesca, é hora do show. Bora esse carinha no barco do mais promissor do interior de São Paulo. Vem junto com a gente! Vamos lá, vamos lá. Vamos por esse trabalho bom aqui pra começar, essa Massa da Boa aqui, ó. Essa Massa da Boa é lançamento. Vamos ver como ela se porta aqui no barco. Nós já fizemos alguns testes. Nossa, e o time de milhões de proestafes é o time de milhões, hein, cara. A galera top que tá junto com a Massa da Boa. Essa daqui é que é a essência de carne moída. Tá rolando demais. Bora lá testar? Vamos ver. Segura aí. Olha que top, ó. Dá uma olhada. Ela vai ficando avermelhada. Tá vendo, galera? Se liga. Ó. Ó. Massa da Boa. Essência de carne moída. Top. Ó. Vamos ver a liga incrível. Olha. Olha a liga dessa massinha. Fica vendo aí, hein, velho. Vai ser estoura, hein. Não vai dar tempo de nada. Presta atenção. Olha pra mim. Quer ver? Achou? Daçou? Pegou. Essa é da boa, velho. Massa da boa. É um canhão essa de carne moída, rapaziada. E eu arrumei uma encrenca aqui, hein. Eu arrumei uma encrenca aqui, hein. Ó. Meu pai amado. Rapaz do céu. Ó. Chama. Rapaz do céu. É isso que eu peguei aqui, irmão. Rapaz do céu. Olha pra esse Ed. Chama. Essa vara é incrível, rapaziada. É um toco. Dois e dez, trinta, sessenta libras. É o time pirata brilhando no barco. Fala comigo, ó. Você jogou de novo, seu Sérgio? Onde foi o peixe? Olha aí, ó. Peixe aqui não dá folga, não, seu Sérgio, ó. Meu pai amado. É peixe bom, hein, rapaziada. É peixe bom no barco aqui, hein, velho. Olha. Olha a força. Top demais. O peixe é muito forte também. É uma briga insana. Mas o peixe é bom. É peixe bom, cara. Pegou por baixo. Ô, rapaz, escapou aqui, ó. Tô vendo que tá pesado. O peixe era bom. E eu vi o peixe, hein, velho. Ah, vamos buscar outro. Não acredito. Bora, papai. Chora, Viola. Ficou só lembrança. Ficaram em mim. A marca. Ficaram em mim. Música Mãe, bom dia, aí ó, você não veio, eu tenho que fazer a sua vez, cara, não vim aqui pra pescar, vim pra ficar com vocês, pega o carro e vem pra cá, mano, não tô aguentando, é o oitavo já. Música Rapaziada, nas gravações do Pesca Show, não pode faltar proteção, nós estamos falando de Defense Pro, um produto incrível pra linha de tecidos e também pra pele tranquilamente, porque nós estamos numa pandemia total de dengue. Não é só referência a ela também, mas uma proteção legal, por causa daqueles mosquitos indesejados, controle sempre na zona rural do jeito que a gente anda, nas cidades, importante demais. Defense Pro tá junto com o Pesca Show nessa nova temporada. Chama! Pronto! 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 Cante abaixo? Trento! Fala comigo, vai buscar seu pai, ó, revoltou, revoltou, vai buscar seu pai. É hora da pesca, é hora do show, até a tarde eu chego nos 10. Fala comigo, vai buscar seu pai. 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 Vai buscar uma maçada boa, estouro, papai. Fala comigo, chama lá pra cima, papai. Uou! Maçada boa, top demais. Aqui a pesca é show. Ah! Uou! Amiga, eu tô falando do seu barco, é top demais. Uma gastronomia internacional incrível, estrutura. Toda vez tem novidade, cada vez que a gente volta lá. Viu esse espaço Kids que top demais? Passou aí? Tem gastronomia ainda? Aguenta aí. Nós vamos falar. Estamos de volta aqui você curtindo o Pesca Show Podcast na sua oitava temporada e a gente comemorando, né? Grandes histórias junto com a Fish Trip Brasil aí. Grande parceiro junto com a gente. Eu vou falar um negócio sem meu irmão. Tem bastante história já nesse ano de parceria nossa, né? Muita. Muita. Desde a viagem lá da outra para o presidente Epitácio. Ei, ei. Ô mano, até morrisada. Foi divertido demais, né cara? Imagina essa galera junto com a gente. Eles vão. Todo mundo já fechou já. O lance do Champions League, da brincadeira que a gente tem que dar. Sim, muito legal. O troféu do Mundo. Pesca Show. Eu tenho o meu guardado até hoje. É, você ganhou lá, velho. Top demais. Representando mesmo aquela turma. O seu Sérgio vai tá com a gente também. A galera da Imperex vai tá com a gente no evento também. O que que é legal? Vamos lá. Nós vamos falar sobre a operação e o projeto que a Fish Trip tá cuidando do aniversário do Pesca Show de 8 anos na pousada Serena. A galera vai dia 3, 4 e 5 de maio. Legal? Sim. Aí a planificação é estadia, café da manhã. Legal? Sim. Vamos fazer surpresas de churrasco na barranca com a galera. Sim. Vai ter a chegada recepcionando. Você preparou um roteiro top demais pra galera. Top. Junta a pousada com o seu Nivaldo. A galera vai poder pescar no sábado o dia inteiro. Domingo o dia inteiro. E sábado à noite no anexo 2, porque a pousada tem dois anexos. Com piscinas, com lasqueira particular, chalés, apartamentos. Tudo climatizado, com frigobar. É muito top a pousada. Nós escolhemos a pousada não só pela estrutura, pela equipe de funcionários incríveis. Pra você ter ideia, os barcos são próprios. Sim. Os pirangueiros, os piloteiros são próprios da pousada. Legal? O que acontece? Piscinas em anexo 1 e anexo 2, pra você utilizar. E um espaço de eventos pra 300 pessoas, com palco, som, luz, camarote, área VIP. E o Tiãozinho Lima e Rafael junto com a gente lá. Que vai fazer o show no sábado à noite. No sábado à noite, junto com a gente. Então vai ser fantástico, um evento fantástico. Tá vendo esse link? Você vai entrar em contato, as últimas vagas aí ocorrem, conversa no WhatsApp. Aproveita que ele tá aqui, já vai deixando o recado. Entendeu? Que ele vai responder, tem uma central dentro da empresa da Fiji Trip, que vai responder pra você passar os valores, pagamentos, tudo certinho, como é que faz, como é que funciona. Esse é o diferencial da Fiji Trip, que dá toda essa assessoria. Sim. Não fala... Quando a pessoa liga pra Fiji Trip, ou manda um WhatsApp... Não é robô. Não é robô. Sou eu. O celular da Fiji Trip tá aqui. Aham. Então a Fiji Trip tá 365 dias, 24 horas por dia, online. Aí eu quero ir pra... Marcelos, por exemplo. Temos. Tem uns pacotes que cabem no bolso, até o pacote mais top. Até o pacote mais caro. Atendendo a pedidos. Olha o que ele fez, mano. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Eu tava brincando. Ele falou do coração, olha o que ele fez. Você pediu um coraçãozinho gratinado com catupiry, meu amigo. Meu paial. Tem moço brancelha de novo. Lá na Fiji Trip Brasil também. Vai ter isso aí. Vai ter isso aqui, dia 5 lá. Dia 4. 4 de maio. 3, 4, 5 de maio. Tem bazote na área também. Ei, tchauzinho. Ei, Rafael. O tchauzinho o Rafael vai ficar louco na areia. A primeira pergunta, o bazotão vai? Eu falei, ah, velho. O homem tá duro nessa agenda dele, velho. Depois que ele entrou no Pesca Show, ele já era sucesso. O que ele fez, olha, tá puxando seu saco. Ele tá bem, né? Ele pediu, ele pediu, pô. Ele pediu, falou assim, o que vai ser minha parte no programa, né? E o que sobrar, você pode pôr no marmitex, tá? Vai fechar a vaca. Hoje ele fez agora o padrão. Vai ter aumenta, hein? Vai ter aumenta, hein? De trabalho. Porque esse aqui é do chefe e do subchefe, hein, cara? Ó, isso é bom. Fala comigo. Isso é bom. Oi, Ed. Eu dois. Fala comigo. Hum, hum. Meu pai amado. Hum, hum. É muito bom isso. Hum. Sabe que eu nunca tinha comido coração com catupiry. Já sabe que agora é padrão. É bom. Muito bom. Hum. Vou até comer outro aqui. Quantos tem, talvez, a visualização do coração lá na internet? Ah, bateu, bateu bastante, hein? Tem 10 milhões mais ainda. Os vídeos mais polêmicos são os vídeos... Pra quem não me acompanha na rede social, Fernando Basotti. Faço várias receitas lá. Tem... Os vídeos mais polêmicos são os que mais bombam, né? Que é o... A asinha de frango com mostarda. É o coraçãozinho com... E aquele cupim com lanche. E a rabada. A rabada. A rabada. É... Pra quem nunca comeu uma rabada, meu filho. A oportunidade tá lá na página. Vai lá conhecer, porque tem a receita comprada. Mas e se o cara quiser falar assim? Eu quero que ele venha fazer churrasco aqui em casa. Chama. Como é que funciona? É só chamar no WhatsApp. Eu sou igual a Fitch Trip Brasil. O WhatsApp sou eu que respondo. O Instagram, o Direct sou eu que respondo. Não é robô. Não é robô. Não é robótico. Aqui é humano. E o segredo da entrega boa é o quê? É o coração, né? Fazer com amor. Fazer com amor. Fazer com dedicação. Sempre a gente vai ter uma entrega boa aí. São três anos pra cá. Quase quatro anos. Praticamente você se reinventou nessa linha, né? É. Da pandemia pra cá, né? Da pandemia pra cá. Você se reinventou dessa forma. E aparentemente parece que não. Mas você criou uma... Não é mais uma clientela. São pessoas que praticamente você é calendário de festas das pessoas. De algumas pessoas, sim. Tem aquele velho ditado, né? É... Não no meu caso, mas acontece muito, né? É... Nem sempre um amigo seu vai virar seu cliente. Mas muitos clientes vão virar seus amigos. E é... Hoje... É... É fato isso, né? Pelo menos na minha carreira profissional isso é fato. Como você disse que eu sou seu colega no programa passado. Uhum. E ele é seu amigo, né? Uhum. É isso? Ou sou seu amigo? Não. É... O Pix é o CPF. Você viu como é que funciona aqui, Karen? Pensa num passe caro, velho. Porque se eu mandei descendo helicóptero aqui na cobertura do artigo. Olha como cozinha. Rapaz, eu vou falar aí no mesmo gaveta não, hein? O passe é caro, hein? Olha que no último podcast, na hora que minha mulher foi assistir, ela falou... Mas você só comeu. Você não falou nada. Você só mastigou o programa todo. É difícil, não. É difícil. Mas você não sabe que é o churrasco do cara. É bom, né? É bom. E é o seguinte, quando a galera vai, também vai ter essa culinária, essas opções também. Porque você procura também dar uma olhada, né? Sim. No atendimento no formato desde o café da manhã, o almoço, já... Sim. Aquele churrasco embarcado como você fez em operações que a gente gravou e mostrou durante a sétima temporada pra cá. Sim. Aquele... Cara, ele preparou coisas pra gente fora do comum. De estar na Araguaia, dentro da prainha, ali, com churrasco, com a pousada. De estar dentro do Rio Paranazão, em Epitácio. A gente tá dentro de uma ilha fazendo churrasco. Do almoço da pousada incrível. Um... Sashimi de piranha. Sashimi de piranha pra galera comer. Foi top demais. Às vezes a culinária, a culinária é bem feita. A culinária é feita com amor pelo chefe. Às vezes pela cozinheira ali do... Que tá lá. Aquela avó, aquela tia que tava cozinhando. Cara, feito com amor, feito com dedicação. O simples, num lugar desse, é a melhor coisa. Não, não, não... Você não precisa se reinventar, inventar a roda num lugar desse. O simples, gostoso, feito com carinho, feito com amor. Igual é feito lá? Sim. Imagina então, nós estamos falando de Pantanal. Pode ir com a Face Trip? Pode. Nós estamos falando da Argentina. Pode ir com a Face Trip? Pode. Ah, eu quero ir pro Nordeste pescar. A Face Trip acha pra você a melhor operação e a melhor opção. Eu quero ir fora do país. Ele também tem opções fora do país que tá chegando agora no segundo ano da Face Trip. Tá estudando, inclusive, tem algumas viagens que ele vai fazer pra fora. Justamente pra vivenciar isso. Porque o que acontece? Você escutou o que ele falou desde o começo do programa? Você que chegou agora, você não tá entendendo. Nós estamos falando da melhor e melhor... Da maior e melhor agência em operações e peça esportiva. Não é só pra você pescar, é pra realizar sonhos. Pra você ter aquela memória eternizada daquele grande troféu. Sim. Daquele peixe que ninguém... Nós estamos falando daquele 80, 90 RAP. Nós estamos falando daquela Piraíba de 2,30, 2,20. Tudo isso que tem nesse leque de opções dentro. Com toda uma assessoria. Desde a passagem aérea, se precisar. Sim. Pacote aéreo. Pacote aéreo. São Paulo, Manaus. São Paulo, Mato Grosso. Pra onde precisar. Pra onde precisar. Palmas. Onde você for viajar. Ah, pô Rodrigo, eu preciso da passagem aérea. Nós temos. Você tem parcerias com operações que já tem sucesso. Sim. Né? Então tem algumas operações que a pessoa tá vendo. A galera não tá entendendo, tá? Que eu vou fazer essa pergunta pra vocês entenderem. Eu vou demistificar isso. Ah, mas a operação é da Fichetrip? Não. A Fichetrip tem algumas operações também com exclusividade. Porém, ela tem parceria com grandes operações que já existem. Sim. É diferente o preço? Não. É o mesmo valor que você for pagar a operação. Qual que é a diferença? Acessoria e tratamento. É isso mesmo? Eu não paro de comer. Ah, calma. Eu falo que você só come no programa, velho. Pronto. Coração ainda. Próxima vez você traz ela, pô. É, velho. Pronto. Aí pelo menos ela fala. Aí tem que trazer ela. Ela fala no seu lugar. Aliás, pelo amor de Deus, vamos mandar um abraço pra esses filhos abençoados. Vamos. Eu tô devendo abraço pra eles já no programa. Por Léo e pro José. Pode falar. Léo e José. Aquele abraço do LP. Um barzote também. Nós vamos pescar junto. Comer um churrasco de balanço. Eles gostam de coração também? Pronto. É herdeiro, né? Herdeiro é herdeiro, né filho? Meus dois ali, eles não gostam de prato vazio. Não tem jeito. Aguenta aí, porque tem mais história aí pra vocês. Bora lá pro barco. Estamos falando de gastronomia. Dá uma olhada do que é o barco pesqueiro lá em Hortolândia. Mais promissor no interior de São Paulo. Se liga! Tchau! 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 Saindo, patinha nejoado. Hoje nós estamos juntos e misturados. Porque no segundo martense você pensou que eu não te falei que ia ter surpresa. O cara te mandou uma mensagem, ó nem chamou, hein? Aí eu falei assim pô, corre aí dá tempo aí. Não é que o cara veja, ele basso no canário. É nice, pô. Depois dessa gastronomia incrível, desse vídeo incrível que você viu aí. Ó... Barrigona cheia. Hey grande! E agora? É hora da pesca. É hora do show. Leta tá com o Zeca show agora, bora lá. Mano, chegamos tarde Aí fui almoçar porque eu tava sem almoço Bazuca tirou as coisas do carro dele E não tirou uma vara, não tirou nada meu do carro Ó, brodagem acabou aí Chega, não tem mais Acabou a brodagem Não tem mais Não trago mais Acabou Ah, é verdade, eu que tô com ele Pega o poeirinho agora de volta Eu não sei o que ele tá chorando Ele não é mais brodagem Ele pensa que é brodagem, é carregador dele Tem essa, cada um precisa de pobre É desenrolar lá É maema, né tiozinho Chamando a boa Se não vem pra incomodar, então é melhor ficar em casa É hora da pesca? É hora do show Aqui, ó Pesca show É nóis Eu sou pai daqui Babo Fala pra galera o que que é o time de milhões Cara, a massa da boa agora tá com o time Time de milhões Segura nóis Faltava quem? É, time MDB agora tá voando, hein papai Time MDB você tá maluco Rapaz, é o Massinha, tá um canhão aqui E é material, sabe o que que é? Material bom de trabalhar Material que pega Você sabe que você vai arremessar E vai pegar mesmo Vai pegar mesmo MDB Massa da boa Chama pai Chama pra começar os trabalhos É nóis Mexeu na minha massa, toma na cara É hora da pesca É hora do show Na massa boa A sequência de peixes saindo, hein Tudo na massinha da boa Dando um show aqui no barco, hein rapaziada Olha que topo Só tem que tá aí a taba aí atrás Aí, ó E o velho tá com uma encrenca aqui A outra também, ó A outra também, ó Eu não acredito, sabe Fazer o que? Tem que montar de novo Faltou com petice, história Faltou Você levou até onde deu Depois você não deu mais Foi só passar a bola, deu ruim, tá vendo? É Rapaziada, dá uma olhada na ave aí, ó Na massa de fundo Lançamento da massa da boa Time de milhões Fala comigo É time MDB É um pesca show Ó, mais um aqui na massa da boa Massa de panetone Tá morrendo hoje, tá morrendo hoje Fala que perdeu já Pesca show, gente É hora da pesca É hora do show Vou soltar Não vai jogar água na minha cara, hein Ó galera, massa da boa A boa de carne de moída Você é louco moendo aqui no barco pesqueiro Se liga Ó que peixe lindo Você é pesca show É nóis Ús vezes É nóis É nóis É nóis Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou usando até agora o panetone É hora da pesca É hora do show Aqui no pesqueiro o barco As ações não param Vamos embora soltar o bicho Você me enganou É nóis, valeu E aí 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 É, meu companhia Essas massinhas Tão dando trabalho No mercado, hein Time Massa da Boa Hoje Partiu, enfim Acabou Gordinho, mano Sozão tá aí Tão ajeitando as coisas A linha ainda tá na água Sabam como que é, né Mas sempre Mas sempre É, sempre É Isso aí Obrigado pela força Parceira mais uma vez É nóis Top É mojento misturado Aí, ó Mais um balai de gato Tchau Tchau, obrigado Partiu podcast, velho Esse é o bar É indiscutível, né, rapaziada É o mais promissor Sempre Vamos voltar lá com o Rodrigo Pesca Da Ficha Tribo Brasil E é nesses trechos Por todo o Brasil Que a gente corre Com a Ficha Tribo Brasil Pra mostrar pra vocês O que é Uma operação de pesca esportiva Pesqueiros Pousadas Rios Lagoas Onde tem um poço d'água Nós estamos chegando Pra este calinha Vem, João Fala pra vocês que é indiscutível O mais promissor do interior de São Paulo E Hortolândia São três temporadas já com a gente Já Eu vi nascer essa história Tiago Stephanie Toda aquela família incrível Toda turma de Hortolândia Do barco pesqueiro e restaurante Cada vez o crescimento Alô, Dari O carinho na beira do lago Os gerentes Os funcionários Uma família, velho Top demais Sempre Cada vez que a gente chega lá E vivenciar Esse carinho com o trabalho E a confiabilidade Do pesca show É isso que a gente fala Por isso que a gente tá aqui hoje Com o Rodrigo da Ficha e Trip É gostoso Você ver esse resultado Positivo Termina uma operação A galera chega Cara, muito obrigado Quando que é a próxima? É isso que acontece? É O atendimento fantástico Aquela Aquela coisa da assessoria Sim É bem isso que acontece mesmo Às vezes a pessoa Tá no meio da operação E já quer fechar do ano que vem Já pergunta como que é do ano que vem Já pergunta como que é do ano que vem Pra onde eu tô formando o grupo Agora eu tô com o grupo em outubro Pra pousada Sucundurina, Amazônia Eu fechei 10 vagas Vendi as 10 vagas Assim, super rápido Tem Barcelos também A pintando Tem Barcelos Tem Araguaia Que a gente vai fazer também Tem Araguaia Na Santa Bira Tem os robalhos Que nós vamos fazer Tem os robalhinhos Tem muita novidade vindo aí Com a Ficha e Trip E o Pescachorro Aí na parceria da oitava temporada O que que é legal É entender que tudo certo Tem um tempo Sim E você que tá em casa Essa parceria comercial é essa Você faz uma parceria comercial Onde você vai delegando As coisas Vai acontecendo Vai investindo Porque não tem como não investir Para as coisas acontecerem Mas o retorno é sólido Ele é chão Sim Então vai acontecendo Então assim De um vai pra quatro De quatro vai pra dizer Esse é o famoso feedback Sim Que a gente chama É que vai indo Basotti foi assim Começou o churrasco desse jeito Né Basotti Começou Foi fazer ali Pra uma pessoa Essa pessoa foi Não Comecei a fazer pra família Pra família Comecei a fazer pra família Comecei a postar no Instagram Na época era só foto Aí foi indo Foi indo Foi indo Rapaz Quando foi ver Já tinha dez mil pessoas Vendo as fotos Dos pratos Que eu servia pra família Aí logo depois Vem os vídeos Aí foi indo Foi indo Foi indo Foi ver Tomou uma proporção Que graças a Deus Hoje tá Essa referência Essa referência É incrível Porque eu vejo isso No que acontece Dentro da Fishing Trip Porque a base É a família A gente vê isso É um comparativo Que eu faço Porque a gente vê isso Quando a gente termina De fazer uma gravação Onde você indica o trecho A forma E detalhe viu galera A Fishing Trip Ela tá falando sobre Operações de pesca Embarcadas Mas onde eu vou Em pesqueiros Direcionados com hotéis Que tem estrutura De eu ficar dois Três Quatro Cinco dias Fazendo dois Três episódios É tudo indicação A Fishing Trip Ela direciona também Muitas coisas pra mim Independente de fazer Com a Fishing Trip Eu ir direto Dentro do hotel fazenda A Fishing Trip Tem uma assessoria Também em parceria Com a agência de turismo Que faz também Passeios em geral Então o que que acontece Por exemplo assim Eu quero ir pro Beto Carreiro World Um exemplo A Fishing Trip Consegue fazer essa ponte Onde você consegue Ir pra lá E quer pescar também Consegue ir pra praia de Pem E pescar roubado Sim Você consegue ao mesmo tempo Com a família Passear pra aquele passeio Fantástico E consegue fazer a pescaria Junto Sim Né Porque tem associado A agência junto A sua esposa Sim Né Porque tem a agência Junto a esposa dele Que faz os pacotes Inclusive pra Disney Pra qualquer lugar do mundo Porque eu quero ir pra tomar Um café em Paris Eu posso Pode Não é assim que funciona Aqui nem a pescaria Depende de quanto você tem No bolso Você vai pra onde você quiser E é assim que funciona Né Tudo facilitado também Né Hoje faz Funciona assim Né Os pagamentos são facilitados A forma como faz Cara E é impressionante A atenção e assessoria Nós Eu Minha família Já usamos Tanto a FaceTrib Quanto a parceria Da esposa dele Das agências Tudo que nós precisamos Fomos solicitos Nós tivemos problema De overbook Dentro da empresa De voo Quem solucionou Foi a agência Se eu esperasse A companhia Você ia estar no aeroporto Até agora E com toda a fidelidade Ali e comprometimento Do que foi resultado Então assim É idoneidade É confiabilidade De mercado Sim Parabéns a você E todo o seu grupo Associado aí Em turismo Obrigado É indiscutível Vivenciar isso Agora é o seguinte Nós vamos voltar Num capítulo Certo? Sim Capítulo que o Basote Traz uma carninha Mal passada Bife de churis O churichu E uma pimenta Se o escapamento Estiver em dia Boa sorte Mas esse Era com o arroz Parreteu Arroz birubiro Arroz birubiro Arroz birubiro Você pede pro churrasco Em casa Comer arroz em casa Arroz Você vai na churrascaria Você come arroz Você é louco Nem merece Eu nunca vi O cara que come arroz Ah não Eu vou na churrascaria Eu como carne É igual você ir no rodízio De pizza E pedir E pedir uma pizza De mussarela O dono da pizzaria Faz um sorriso Dessa tamanho Essa pimenta é braba Ih rapaz O escapamento Tá torno A língua Esse aí foi o Gicle Que chorou Ficha e trepa Brasil Agora Travou tudo agora Meu Deus do céu Pega a água Correndo pro cara Pega aquela vodka Que ela abri ele lá Não tô bebendo Não tá bebendo É Vou colocar um Suco anestesiante Anestesiante Chamo é dele Saber Vamos voltar Vamos lá Vamos lá no capítulo Maior do que o Naré da Vida 86 centímetros Agora conta essa história Pra galera Não acreditar Que não é história De pescador Tá pescando Um amigo meu Posso falar quem é? Pode O Kleber da Stick Precisar de material de pesca É É o meu parceiro É a Stick Pescando ele jogou a isca Bateu Patinada Só que onde ele jogou Tinha um capim Assim Caído E ele jogou ali A hora que o peixe bateu E aqui do outro Era um corrigozinho A hora que eu joguei Aqui que tinha Um Umas árvores O peixe bateu E já correu Pra dentro Do Do corrigozinho Aí o Kleber Falou pra mim Ele falou Recolhe que o bicho Tá voltando Eu Ele foi realmente Pra espantar a isca E eu peguei ele Pelo rabo Meu Pai Vou mandar foto Tá rolando Tá rolando o que você Tá falando aí Nós estamos mostrando Já Viralizou Viralizou E é só seguir a Fish Trip Brasil E vivenciar esses Grandes momentos É isso que é uma Operação de pesca Sim É isso que Chegar por exemplo No Araguaia Você tentar pegar Uma pirarara Uma piraíba E como vocês viram Já nos episódios Do pesca show Você jogar pra piraíba Pegar a pirarara Você jogar pra piraarara Pegar a piraíba Eu pegar uma raia Ou um boto Sim Cara Isso é coisa de louco E os caras falam Não vai dar azar Cara não é É ter história Velho Pescar é muito mais Que só pegar peixe É grandes risadas Grandes momentos Novas amizades Um contato com a natureza Fora do comum Uma conexão Com a paixão Pela peça esportiva Vocês não tem noção Sair fora da tecnologia Sim Entendeu? Parar Sentar no barco Ali Ficar tranquilo Olhar um pouco Pra vida Contar Porque nós somos Uma veia Você tá entendendo? A gente não é nada Não é o dinheiro Que compra tudo É a paz e espírito É onde você vivencia Aquele dia Um dia por vez Isso é o que é A operação da Fiche Trip Você vivenciar tudo isso É como um sabor De um churrasco Se ele não fizer Com capacidade Com amor Com dedicação A carne vai amargar Sim Ela não vai também Um exemplo Por exemplo Aconteceu problemas Dentro da sua casa Você tem que ir pra um churrasco Você não pode subir no palco E apresentar problemas Não Aquela hora Você tem que fazer o teu melhor É como eu chego aqui Não Entregando pra você em casa Que tá assistindo Um cara fantástico Idealizador De grandes momentos De um sabor inigualável De carnes e churrascos Com conteúdo Deixa eu provar De um grande empresário Que mudou completamente Seu ramo de atividade Pra trazer Essa É oferecer Esse respaldo Pra você em casa Onde você vai pescar Vai vivenciar Não é só pescar Que a maioria das pousadas Tem uma área de lazer fantástica Sim Tem piscinas Tem passeios Tem uma sequência de coisas Que você pode fazer Ter o centro da cidade Os centros históricos Que tem muito na cidade Principalmente em todo o Brasil O Brasil é riquíssimo Né velho Pra se passear Sim Nesse novo Nesse ano agora Que a gente Fechou novamente A parceria Foi aquilo Que você Desde o primeiro ano Que a gente fechou a parceria Você me falou Rodrigão Começar a fazer pescarias Por aqui Acompanhar grupo Por aqui E é o que a gente Tá fazendo esse ano Começar a fazer os grupos De pescaria Por aqui Levar as pessoas No interior Porque não é todo mundo Que tem Sete dias disponíveis Pra ir pra Amazônia Sim Tem o cara que só pode Tipo pescar Final de semana E na quinta Pescar sexta Sábado e domingo De manhã Vem embora Que nem na pousada serena Se sair de lá Domingo Oito horas da manhã É que for duas horas Da tarde Depois do almoço Também É isso aí Se sair depois do almoço Seis, sete horas Tá em casa Então é uma coisa Legal de se fazer Então chama minha câmera Que safadão Porque agora é o seguinte Você tá convidado Entra aí agora No WhatsApp Direto da Ficha De Brasil Pousada serena Distrito de Campinal Em Presidente Pitassio Aniversário de oito anos Do Pesca Show Cê vai vivenciar Um dos maiores momentos E vai me dar esse presente Que está comigo Vivenciando dois episódios Incríveis Um sábado e um domingo Onde a gente vai estar Gravando os episódios De aniversário Comemorando oito anos De história Do Pesca Show Embarcado Com um show ao vivo Churrasco na beira do lago Grandes resenhas Fiz grandes peixes Grandes momentos Grandes histórias Com a Ficha Trip Brasil É isso que eu falo Que é o Pesca Show São oito anos Vocês curtindo Junto com a gente E vamos estar juntos lá Beleza? Fechado? Valeu Luciano Mais uma vez É isso que a Ficha Trip É isso que o Pesca Show É hora da pesca É hora do show Tchau, obrigado Semana que vem tem mais Chama 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 Amém.